É isso aí pessoal, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal Gazeta do Povo, sempre com ela, Cristina Grêmio, trazendo as últimas notícias e as últimas informações do cenário político, né? Que não está nada agradável para o povo de bem, para o povo trabalhador, o povo que paga imposto para esses caras fazerem o que eles vêm fazendo com o nosso país e com a política, né? Corrompendo todo mundo e colocando todos no mesmo balaio ali, né? É incrível esse negócio aí dos deputados ter feito a votação lá para tirar o poder de um só ministro e de repente ter sido silenciado, né? Ninguém mais falou nada sobre isso, a votação foi até favorável e de repente todo mundo se calou. O que será que aconteceu? Fica aí essa pergunta, né? Quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo, deixe o seu like, se ainda não é inscrito, ajuda a gente aí, se inscreva no canal, acione o sino e vamos assistir essas notícias. Eles não cansam, né, de brincar com a cara do brasileiro, de debochar da cara do brasileiro. Ontem teve essa palhaçada de Barroso, presidente do STF, então, portanto, o número um do Poder Judiciário, Lula, presidente da República, número um do Poder Executivo, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e também do Congresso Nacional, número um do Legislativo, levantando uma gradinha e tirando da frente para todos passarem e ficar simbolizado que a democracia continua na balada. Continua dançando na nossa cara. É piada mesmo, porque senão todos os brasileiros fazem meme dessa baboseira que vem desse desgoverno, né? Mas é piada de péssimo gosto. Como você disse, a democracia está desfigurada, a gente tem apontado isso faz anos, não é de agora, pela ditadura da toga implantada através de um Supremo Tribunal Federal aparelhado por Lula e Dilma, nunca vamos cansar de dizer isso, apontar isso, Lula e Dilma aparelharam o STF com o advogado do PT, agora tem o advogado pessoal do Lula lá também, tem o primeiro comunista, é uma turma, assim, muito representativa da extrema esquerda, né? E do comunismo, eles não gostam de dizer, mas é o comunismo que gosta de desrespeitar a Constituição e as leis, implantar leis e ordens ao seu bel prazer para perseguir adversários, impor o medo, prender qualquer um que ouse levantar a voz contra o sistema, e é tudo o que a gente está vendo aqui. Só que no desgoverno Lula III, isso aumentou numa dose cavalar, cavalar. Agora tem Polícia Federal Paralela, a BIM Paralela, que eles apontam que era do Bolsonaro, agora a gente sabe que vem lá de trás. Bolsonaro, ontem em entrevista, aliás, a audiência recorde no Oeste Sem Filtro, 1 milhão e 400 mil visualizações ali no que terminou, no que saiu do ar, de novo uma entrevista com o ex-presidente Bolsonaro, ele revela que no livro do Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, que diga-se de passagem é de esquerda, e era lulista até a página 2, no livro de memórias dele, como o presidente está escrito, e agora a gente tem que ir atrás desse livro aí, mas o presidente Bolsonaro assume ali, mostra o livro e lê trechos do livro, que a Dilma Rousseff, enquanto presidente, queria tirar o Paraguai do Mercosul, uma denúncia gravíssima que foi feita ontem, queria tirar o Paraguai do Mercosul e para colocar a Venezuela. Por quê? Porque para colocar a Venezuela tinha que ter acordo unânime de todos os integrantes, e o Paraguai era contra. Então ela começa a cooptar os outros países, a Argentina era deles, né, Alberto Fernandes, né, Zélia Duncan, como é bom ter governo, só que não, né, só que não. Aí o que eles fizeram? Foram atrás do Pepe Mujica no Uruguai, para que o Pepe ajudasse a expulsar o Paraguai do Mercosul. Mas a Dilma deixou bem claro, você não pode vir ao Brasil, nós vamos mandar, buscar, mandar um avião da FAB, buscar um interlocutor, e o Pepe mandou um integrante do governo dele para conversar com Dilma Rousseff pessoalmente, isso está escrito no livro de memórias do Pepe Mujica, segundo Bolsonaro. E a Dilma teria dito, ele começou a anotar, porque eram muitas instruções que ela estava dando, e ele tinha dito, não, essa reunião não existiu, você não pode anotar. Não pode anotar, não pode gravar nada, essa reunião não existiu. E a reunião era para que o Uruguai votasse pela saída do Paraguai. Fato é que foi feita, a saída do Paraguai foi consumada do Mercosul, a Venezuela entrou para o Mercosul, e a gente vive esse foro de São Paulo ampliado, esse comunismo alastrado pela América do Sul, que, graças a Deus, começa a ser revertido pela eleição do Milley, inclusive Paraguai e Uruguai, sob comando de direita. Então, estou me estendendo aqui e ampliando para outros assuntos, mas para a gente ver aonde que era a ABIN Paralela. Detalhe, nessa reunião de Dilma com o representante do Mujica, ela teria trazido informações privilegiadas de inteligência do Brasil, de Cuba e da Venezuela. Então, a ABIN Paralela, a PF Paralela, viu imprensa militante, isso é coisa de governo petista, petista. Se o erro se estendeu pelo governo Bolsonaro, precisa ser investigado, mas vamos parar de jogar nas costas dos outros os crimes cometidos por vocês. Nós não somos idiotas, como eu sempre digo, a gente acompanha o noticiário, a gente vê nas entrelinhas, a gente vai na fonte, é por isso que vocês querem calar as fontes, mas a gente vai na fonte, a gente pesquisa, checa, porque nós não somos checadores de palco, nós somos checadores de fato, jornalistas de fato, não mídia militante, travestida de jornalismo, e nós checamos as informações. Então, não vem com esse papinho de ABIN Paralela, PF Paralela, a gente sabe muito bem o que o PT fez nos governos passados, nos verões, invernos, outonos e primaveras passados. Então, quando a gente vê essa palhaçada da gradezinha em frente ao Supremo sendo retirada pelos três presidentes dos três poderes da República que não se respeitam mais, o judiciário avançou há muito sobre o executivo e muito mais sobre o legislativo mancomunado com o executivo lulista. Então, assim, para quem vocês fazem esse teatro? Porque os petistas já são abilolados, já passaram por lavagem cerebral, eles já aplaudem vocês, eles já lambem bota, qualquer asneira que vocês fazem, eles saem repetindo, eles estão até hoje presos na história da terra plana, do negacionismo e blá blá blá, um monte de bobagem, não cola, não cola mais. E aí vem fazer esse teatrinho, e tem coisa muito séria por trás. O que foi dito na abertura do judiciário, o que foi dito na posse do Lewandowski como ministro da Justiça, as ameaças feitas aos cidadãos de bem, mas que ousem ser contra Lula, ousem não ser bajulador, desbanjadora. Ah, criticou? Vai ter investigação paralela, eles não chamam de paralela, mas é? Pela polícia do Flávio Dino, pela polícia do Alexandre Moraes, pela PF paralela? Está tudo ali descrito em como o judiciário vai trabalhar a partir de agora. Aliás, o quanto eles vão avançar ainda mais sobre a Constituição, sobre as nossas liberdades, sobre as nossas prerrogativas legais, sobre o Estado de Direito, solapando o direito à defesa das pessoas que eles acusam. Muitas barbaridades. Botando a toque de caixa de novo esses julgamentos sumários do 8 de janeiro. Depois, ao longo do programa, vou trazer algumas informações novas também, que eu tive com advogados de presos do 8 de janeiro. Tem um preso do Rio Grande do Sul que voltou para a cadeia, agora no dia 31 de janeiro, no mesmo dia em que ele se recusou a assinar aquele acordo de leniência. Era um preso do acampamento, de frente ao QG do Exército em Brasília. Então, assim, todo tipo de tirania, abuso de autoridade, aberração jurídica acontecendo nesse país e os palhaços levantando gradezinha para que a mídia militante bajuladora do Lula, lambedora de bota de tirano, ir lá nos telejornais de TV aberta e ficar dando gargalhadinha e dizendo é um ato simbólico para provar que a democracia está aí na balada. Aham, aham, para os abilolados do PT. É um ato bem simbólico mesmo. Nós não caímos em conversinha, não. A gente não cai, não. E é um problema, né, Serrão? As grades saem ali do STF, mas entram nas casas dos comércios, porque o Brasil passa um sufoco maior a cada dia, mas pior que isso, essa aliança que se mostra cada dia mais forte entre judiciário e executivo da Serrão. Boa tarde. Meus amigos, meus amados haters, saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Cada vez mais, os autoproclamados poderosos do Brasil perdem a dimensão da própria autoridade e avacalham completamente com o simbolismo do exercício democrático do poder. Aquela cena de ontem foi patética. Não foi peripatética, não. Se fosse peripatética, seria você caminhar com Aristóteles para desenvolver um aprendizado. Não. Ontem foi patético o aprendizado que nós tivemos. Membros dos três poderes, pegando uma grade e abrindo caminho por ela para atravessar, tem vários significados. Primeiro, quem estava situado atrás das grades? Segundo, quem no Brasil deveria estar atrás das grades? Esses membros dos três poderes estão garantindo que criminosos fiquem atrás das grades? Responda, se você puder. E tem mais. Mexer com aquela grade, aquela grade, mexer naquela grade foi exatamente a causa do 8 de janeiro. Se a grade que estava ali protegida, a Praça dos Traderes, não tivesse sido removida, nenhuma delas tivesse sido removida, você não teria o dantesco desespetáculo do 8 de janeiro. Falha de segurança gritante. Responsabilidade do comandante em chefe das Forças Armadas, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é quem deveria ter dado a ordem ao comando militar do Planalto para que houvesse ali segurança garantida pelos militares, para que a Praça dos Três Poderes, que já estava cercada, é bom lembrar isso, não fosse invadida por ninguém. Não importa qual seja a intenção de quem desejava invadir e acabou invadindo. Porque houve ali negligência de segurança, incompetência de segurança. Só fico na dúvida se essa incompetência foi dolosa ou culposa. Se ela foi intencional ou se ela foi ascendental. A consequência, a gente sabe. A consequência foi desastrosa. O que aconteceu, não temos clareza sobre aquilo. Quem realmente promoveu a depredação histórica? Nem os bolsonaristas nunca até então tinham feito qualquer movimento de depredação em suas manifestações. Naquele estranho 8 de janeiro, isso aconteceu. Então, pensem. Pensem muito bem como se manipula a história. E aí, os mesmos poderosos de plantão inventaram que ontem estavam com a mão na grade, inventaram a tese historicamente mentirosa de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de tomada de poder de maneira violenta como um golpe de Estado. Isso é mentira. Vou repetir isso aqui todo dia. Mentira. Nem fake news, não. É mentira com M de mané. Entendeu? Então, isso é de extrema gravidade. Aí, ontem, voltou-se a repetir a manifestação antidemocrática por parte dos poderosos, fazendo ameaça de que vamos monitorar isso, vamos restringir aquilo, vamos liberar de multa aquela empreiteira famosa, cujo acordo de leniência já havia sido detonado numa total destruição do trabalho da Operação Lava Jato. Então, assustador o que estamos vendo no Brasil de hoje. Os três poderes batendo cabeça, sendo que o judiciário tendo preponderância sobre os demais poderes e formando judiciário e executivo uma esquisita aliança tirânica contra o legislativo e o resto do povo. Isso não é normalidade de Estado de Direito. Isso não pode ser chamado aí de democracia. Nossa democracia segue, sim, muito abalada. A corrupção segue, sim, na balada. Essa, na balada, balada total das coisas erradas, da corrupção, do desrespeito à legalidade. Então, é isso que temos que retomar no Brasil. Recuperar esse espírito das leis, o espírito de quem tenha a visão do Estado, não como o Leviatã e muito menos do Estado como algo leviano, que é o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Os poderosos não estão cumprindo o seu dever, estão abusando da autoridade, descumprindo totalmente as mínimas regras legais e levando esse Brasil à desmoralização. Isso tem que acabar. É necessário. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Ontem, eu assisti a entrevista do Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, falando desse livro aí, rapaz, se fosse um país sério e houvesse uma investigação em cima disso aí, rapaz, a PTzada iria ficar em desespero, mas como eles enraizaram em todas as áreas, né, em todas as áreas que poderiam prejudicá-los, o esperto, pode falar o que quiser dos caras, mas o Barbudinho é muito estrategista, é na questão estratégia política, aí ele domina, ele pode não dominar outras coisas, mas em estratégia política, eles são bravos, né, a gente viu aí a ex-presidente uma vez falando que se precisasse fazer aliança com o malvado lá, né, com o inimigo, ela faria, né, até com o Santanás ela faria aliança e eles realmente cumpriram, né, fizeram aliança com vários inimigos para conseguir se apoderar de tudo, 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 né, tudo, por isso que fala que o mal ele é mais prudente, né, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, eles não têm vergonha, não têm medo, não se sentem culpados de maneira nenhuma por se aliar, né, por fazer coisa errada, então eles vão se aliar com os inimigos para tentar tomar conta de tudo, cara, e conseguiram alienar tudo, infelizmente quando a gente abriu o olho já era tarde demais, já estava tudo alienado, entrelaçado assim, que não tinha, já era, aconteceu isso aqui, trabou tudo, meu amigo, todo mundo no mesmo balaio ali, um no bolso do outro, e eles acabam colocando todo mundo um no bolso do outro, porque se alguém tentar escapar, se alguém tentar falar alguma coisa, ó, se você falar isso, se você fizer aquilo, lembra aquela vez ali, que você fez isso e isso, que eu botei um trocado aí, vamos por um exemplo, né, botei um trocado aí no seu bolso, e uma câmera ali acabou pegando, né, você já sabe, ah, aquele dia que a gente foi lá e fez aquela conversa, aquele negócio, então, tá gravado, tá aqui, é o pendrive aqui, então, se você tentar, se você se arrepender de alguma coisa e tentar qualquer tipo de coisa, a gente vai pegar você ali na esquina, é desse jeito que funciona o esquema aí com esse pessoal, né, gente, vamos ver essa notícia aqui, pesadelo, pesquisa, aponta aumento de corrupção com o governo Lula, vamos ver aí os números, né, ah, isso aí é algo esperado, né, cerca de um ano após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT ao Palácio do Planalto, uma pesquisa, poder, data realizada entre os dias 27 e 29 de janeiro de 2024, revela a fé que 39% dos brasileiros acreditam que a corrupção no país aumentou, uma parcela menor dos entrevistados, 30% percebe uma diminuição na corrupção desde que o presidente assumiu o cargo, em janeiro de 2023, ainda 19% afirmam que a situação ficou igual, enquanto 11% não souberam responder, vale destacar que esta é a primeira vez que o Poder Data aborda esse questionamento com os entrevistados, ah, é uma pesquisa, mas assim, eu acredito que sim, que isso está acontecendo aí no Brasil e a tendência é piorar cada vez mais, mas não fica só, acredito que isso não está só na pesquisa, é porque a gente viu aí, o maior rombo da história do país se a gente anular o ano de 2020, que tem que ser anulado, não está aí no governo dele, a gente anula 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, o maior rombo da história está na conta aí do Barbudinho.